Olá, mais uma vez nos encontramos para ver agora a terceira competência da disciplina Gestão da Educação, Inovação e Mudança. A terceira competência diz o seguinte, nós vamos conceituar a gestão escolar sob a luz da escola democrática e participativa, buscando a sua eficácia. Mas, lembrando a nossa videoaula anterior, eu vou mais uma vez propor que a gente inicie fazendo de uma forma diferente. Eu vou pedir a você mais uma vez que pare um pouco, respire, se concentre, se centre antes de começar as suas atividades. Porque, afinal de contas, a gente fala tanto aqui de socioemocional e que isso tem que ser trabalhado. E isso tem que ser trabalhado primeiramente na gente e depois a gente trabalha isso no outro. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar vendo alguns pontos da gestão democrática. Acompanhe aí na sua tela. A escola não é responsabilidade somente da direção. O diretor é um líder capaz de compartilhar tarefas para desenvolver o projeto da escola. A comunidade, pais, alunos, professores e funcionários, assumem suas responsabilidades pelo projeto da escola. E a importância do socioemocional. Isso é o que vem sendo trabalhado. Inclusive, é uma das cinco tendências que estão transformando a educação do século XXI. Então, é preciso que todos se engajem no processo. A própria gestão democrática e participativa, o próprio termo já é autoexplicativo. Então, eu gosto sempre de chamar a atenção para o cenário real do mundo hoje. A gente vive algumas particularidades no mundo atual que a gente até fica sem saber, sem entender. Poxa, como é que isso está acontecendo? A gente tem um ineditismo de violência, de gêneros, de absurdos políticos e de absurdos de tantas ordens. Temos também uma questão muito séria que tem que ser tocada, que é a questão da dispersão, que assola milhares e milhares de pessoas. As pessoas estão sempre dispersas ou estão sempre conectadas em algo e desconectadas de alguma outra coisa. Estão sempre no WhatsApp ou no Facebook ou em redes sociais ou algum outro tipo de dispersão. E outro ponto que é uma particularidade também de hoje é o autodidatismo. Então, fulano, aluno quer aprender alguma coisa, quer aprender sozinho, vai no YouTube. Tem muita coisa no YouTube e as pessoas têm essa prática hoje de ir diretamente aprender o que está em busca de aprender. Vai lá, vê umas aulas e já vai se iniciando no que ele quer aprender. Então, a escola precisa se modificar para acompanhar esse mundo novo. Porque se a escola continuar com as práticas de uma época que já é ultrapassada, a tendência é que os alunos se afastem cada vez mais da escola. Então, é muito importante que a escola se adeque a esse cenário atual. Eu trouxe uma charge aí para vocês, vocês vão ver, que são quatro macaquinhos. O macaquinho que não vê, o que não fala, o que não ouve e o que não faz nada disso e que além disso não vê ninguém, que é o macaquinho que está no WhatsApp. Então, veja aí. Evolução da espécie. Finalmente surgiu o quarto macaquinho. Ele é um resumo dos outros três. Não ouve, não fala e não vê ninguém. É a dispersão que eu acabei de tocar nesse assunto. Certo? Mas vamos para frente. As escolas inovadoras, elas têm alguns pontos em comum. O primeiro deles é, possuem um ambiente acolhedor. Como é que é isso, né? É o seguinte, esse acolhimento, ele não é só no sentido físico, mas é sobretudo no sentido afetivo. É preciso um movimento cultural de valorização da inovação que toque todo o grupo, incluindo os alunos. Então, é muito importante que a escola possa oferecer esse ambiente acolhedor, né? Que os alunos sintam-se bem, que sintam-se confortáveis, que lidem melhor com seus processos de ensino e aprendizagem, que as famílias sejam acolhidas, que a comunidade seja acolhida. Tá? Como segundo ponto, as escolas inovadoras têm em comum o seguinte. Elas incentivam a cultura do fazer. É a famosa cultura maker, né? Que é, com outro nome, a gente pode chamar de experimentação. Que diz respeito a criar espaços para que todo tipo de criação seja feita. Ou também diz respeito a trilhas pessoais de aprendizado. Ou seja, é preciso que eu experimente para eu poder ter uma verdadeira noção daquilo ali. Tá? É diferente eu falar sobre algo e eu vivenciar algo. Lá no livro, no nosso livro-texto, eu trago um exemplo da professora Kiran Bissette, que é uma professora indiana, e que ela leva os seus alunos para uma fábrica de incenso, para que eles possam ver como os incensos são feitos, né? Inclusive o trabalho infantil que é explorado lá na Índia. Aí ela bota os meninos para produzir os incensos, que são feitos à mão e que as pessoas ficam lá oito horas por dia sentadas, enrolando esses incensos com a mão. Ao final das duas primeiras horas, os alunos estavam loucos, desesperados, com dores nas costas, e eles fizeram questão de ir às ruas para tentar conscientizar as pessoas de não explorar o trabalho infantil, de não permitir, de não aceitar o trabalho infantil. E realmente eles causaram um rebuliço. Tá? Então é muito importante que a experimentação seja permitida. Ok? E as trilhas pessoais de aprendizado são muito importantes, porque cada vez mais a gente vê que um conhecimento passado de uma única forma, ele não é absorvido de uma única forma. Cada pessoa, com seus processos, com suas complexidades, vai receber aquele ensinamento, aquele conhecimento de uma forma. vai processar de sua forma peculiar e vai ter o seu entendimento particular sobre aquilo. Então é muito importante. Experimentação e trilhas pessoais de aprendizado. Ok? O próximo ponto, que é um ponto também comum às escolas inovadoras, diz respeito à aprendizagem a serviço de um projeto de vida. Acompanhe na sua tela. Olhar para o passado de cada aluno, a sua história, para o seu contexto atual e para as suas expectativas futuras. E isso pode ser trabalhado com a metodologia de design, focando a empatia, a criação de ambientes afetivos e de confiança, em que cada aluno pode expressar-se e contar seu percurso, suas dificuldades, seus medos, suas expectativas e ser orientado para encontrar uma vida com significado e desenhar seu projeto de futuro. Então é assim, é concatenar a escola com a vida real. Eu não posso mais permitir que a escola seja descolada da realidade. Porque o aprendizado, o conhecimento, ele não vai fazer sentido para o aluno. O aluno não vai ter interesse em aprender se a coisa for totalmente desconcatenada da sua realidade. Então é muito importante que essa aprendizagem, ela possa estar a serviço do projeto de vida daquele aluno. Indo um pouco mais para frente, tem mais uma questão que é uma questão de interseção, vamos dizer assim, das escolas inovadoras. Todas elas transmitem a seguinte mensagem para os seus alunos. Persigam seus sonhos. Só que eles os ajudam a realizá-los, dando orientação, dando apoio, mesmo que depois esses sonhos mudem. Porque os nossos sonhos vão mudando ao longo das nossas vidas, ao longo das nossas fases. Mas é importante dizer que o aluno persiga o seu sonho e dá o devido apoio, a devida orientação para que isso aconteça. Acompanhe na tela o conceito de gestão democrática, ação participativa. Bom, ela se contempla no envolvimento de todos que fazem parte, direta ou indiretamente, do processo educacional. No estabelecimento de objetivos, na solução de problemas, na tomada de decisões, na proposição de planos de ação, em sua implementação, monitoramento e avaliação, visando os melhores resultados do processo educacional. Então, mais uma vez, nós estamos tocando no mesmo ponto. É preciso o envolvimento de todos que fazem parte, seja direta ou indiretamente. Mas, para que a gestão democrática com ação participativa aconteça, é preciso desse engajamento. Prosseguindo mais um pouco, eu vou perguntar a você o seguinte, você consegue lembrar que eu destaquei lá atrás, na LDB, no artigo 12, lá na primeira competência, o ponto 4, que diz assim, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Lembra disso? Então, é muito importante articular-se com as famílias e a comunidade. E é muito importante que sejam criados esses processos de integração da sociedade com a escola. Aí, tem uma tendência que está transformando a educação do século XXI, que sincroniza muito bem com esse ponto do artigo 12 da LDB, que é o uso do território. Mas o que é isso, o uso do território? Olha, é usar o entorno da escola a favor da própria escola. É encarar os meninos como potenciais pensadores de solução. É ativar a comunidade. Então, por exemplo, uma aula pode acontecer na padaria da comunidade, na farmácia da comunidade, uma contação de história entre os mais velhos da comunidade e outras variadas formas. Mas é importante que seja usado o território, o território da comunidade onde a escola está inserida. E esse é um ponto, uma tendência que vem realmente transformando a educação do século XXI e precisa ser colocada em prática cada vez mais. Uma outra tendência que também vem transformando a educação chama-se competências para o século XXI. Aí, essa tendência, você acompanha aí na tela, ela envolve três pontos. Cognitivos, intrapessoais e interpessoais. O que é isso? O que é que isso quer dizer? Bom, as competências cognitivas, já estamos acostumados a trabalhar com elas há muito tempo, né? Diz respeito aos processos de aprendizagem, né? As capacidades de aprendizagem e tal. O que a gente vai bater mais forte aqui são as competências intrapessoais e interpessoais. Que, em outras palavras, significa aprender a lidar consigo mesmo e com o outro. Pra quê? Pra não virar joguete na mão das emoções. Pra poder gerir suas próprias emoções e, assim, transitar melhor no terreno das interações. Então, acompanha aí na tela. Capacidades de atingir objetivos, perseverança, autocontrole, entusiasmo para atingir objetivos, trabalhar com os outros, cordialidade, respeito, cuidado e gerir emoções. Calma, otimismo e confiança. Ser proativo, saber criar um blog, por exemplo, e, mais uma vez, não ser um joguete na mão das emoções. Então, eu gosto, mais uma vez, eu vou tocar nesse mesmo ponto de trazer a coisa para a prática. Porque a gente fala muito, é muita teoria, mas é importante que a gente veja a prática acontecendo pra que a gente tenha uma ideia mais concreta das coisas. Então, eu vou chamar de psiconáutica esse momento que a gente vai entrar agora. Psiconáutica significa um mergulho interior. Esse mergulho interior, pra que seria? Bom, eu quero que esse mergulho traga as seguintes reflexões. Será que eu, qual suas competências para o século XXI? Sim? Não? Algumas? Uma parte? O que é que eu preciso fazer pra cultivar essas competências? Bom, existem várias formas, né? Yoga, meditação e outras tantas práticas holísticas são excelentes ferramentas pra nos levar a pensar na forma de lidar conosco mesmo e com os outros. Mas é preciso que você se abra. E a ciência está comprovando de diversas formas que a meditação, ela efetua mudanças estruturais no nosso cérebro, né? E nos deixa mais calmos, nos faz encarar melhor a vida, encarar processos cognitivos e outras tantas coisas. Então, existem muitas outras práticas holísticas que podem nos ajudar nesse sentido. Lá no nosso livro, eu trago alguma coisa, mas essa é uma discussão que a gente vai ainda continuar até o final da nossa disciplina. Prosseguindo mais um pouco, ainda sobre a psiconáutica, né? Aquele mergulho interior que eu falei. É importante dizer que diversos estudos confirmam que alunos que têm competências socioemocionais mais desenvolvidas apresentam maior facilidade de aprender os conteúdos acadêmicos. As competências socioemocionais não são inatas e fixas. São competências que podem. Você pode aprender, você pode praticar e você pode ensinar. Seja no ambiente escolar ou dentro de casa ou nos dois, né? Ou em todos os ambientes que você transitar. Vai ser melhor pra você, vai ser melhor pro seu entorno, vai ser melhor pra todo mundo. Então, pensa nisso. Pensa no desenvolvimento dessas competências socioemocionais, mas pensa nelas começando primeiramente em você, ok? Aí eu venho tocar no ponto de mais uma tendência que está transformando a educação do século XXI, que é a experimentação, que eu já falei lá na competência passada e aqui eu venho trazer de novo, porque ela está sendo amplamente utilizada. Então, acompanha aí na tela o que é que quer dizer experimentação. Novas metodologias procuram desenvolver o aprendizado a partir de experiências práticas. Esses processos que desafiam os estudantes a construírem seus conhecimentos a partir da elaboração de um produto ou projeto que faça sentido para a vida real. Integram a tendência de aprendizagem mão na massa ou hands-on ou simplesmente experimentação. É aquilo que eu falei anteriormente, é levar o aluno a experimentar. É você mesmo, você mesma, experimentar. Faz toda a diferença e provoca transformações na gente. Aí, mais uma vez, naquela história de trazer a prática para comprovar a teoria, eu trago o caso da escola municipal Maria do Socorro Rocha de Castro, que é uma escola que fica em Oricuri, no interior de Pernambuco. Então, acompanha aí na tela. A escola usa aspectos da realidade regional para incentivar que os alunos continuem os estudos e se mantenham motivados e interessados. O objetivo era reverter, reverter o déficit de aprendizagem dos alunos em escrita e leitura, usando para isso saberes locais em projetos multidisciplinares. O que é que essa escola faz? Bom, ela trabalha a educação informal passada pelos pais e pela comunidade e as crianças. E a educação não formal dada debaixo de um pé de árvore, por exemplo, para explicar a importância daquela árvore. E também ela faz a parte de educação formal com carga horária e documentação. Os familiares dos estudantes e a comunidade participam das ações e das atividades da escola. As aulas práticas fazem parte do dia a dia, como, por exemplo, um banco de sementes, um viveiro de mudas, de espécies nativas, cisternas, manutenção de uma horta. Então, eles estão sempre trabalhando na prática. Eles têm a parte toda de conteúdo, mas estão sempre vendo as coisas na prática também e isso tem causado coisas muito boas na escola. A evasão praticamente acabou, o nível de aprendizado tem subido cada vez mais. Uma coisa que essa escola faz que eu acho incrível são os chamados quintais produtivos. O que é isso? O que quer dizer esses quintais produtivos? É o seguinte, os quintais das famílias que têm alunos na escola. Esses quintais que antes eram usados para guardar todo tipo de entulho e não eram cuidados como deveriam ser, eles passaram a ser cuidados por essas famílias e passaram a se tornar pontos onde acontecem festas da escola, comemorações, reuniões e isso causou uma integração muito grande entre as famílias e a escola e fez realmente um diferencial. Então, assim, já que estamos falando de educação, inovação e mudança, vamos nos abrir para novos formatos, vamos enxergar que tem muita gente que já está fazendo a coisa de uma forma totalmente diferenciada e que nós podemos usar esses exemplos como parâmetro, como referências, para também fazer a nossa parte, conseguir trazer um pouco de inovação e mudança para a nossa educação. É isso, até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.